E atenção, Camila Rodrigues chegando agora no Balanço Geral e vai falar pra gente sobre o roubo, né, roubo que aconteceu aí durante a luz, em plena luz do dia no Jardim América, em Goiânia. Camila, conta pra gente aí. Pois é, Luares, passava das 9 horas da manhã aqui na C-148 e a gente tem algumas imagens do circuito de segurança que mostram aí o exato momento em que esse homem, um homem que aparece de calça jeans e que aborda uma vítima que estava dentro do carro. A gente tá aqui com a vítima, que a gente não vai identificar, não quer aparecer porque ela tá com medo, né, porque esse homem ainda não foi preso, o carro não foi recuperado, que vai contar pra gente um pouco mais desse momento de terror que ela viveu. Porque ela tava aplicando insulina, Luares, dentro do carro, ali tomando a medicação, quando ela foi abordada, foi isso mesmo, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, sim, isso mesmo. Eu tava tomando a medicação, o vidro tava meio aberto e o rapaz atravessa a rua e já me aborda pedindo pra que eu descesse do carro. Sem gritar. Aí ele me mostra a arma e fala que se eu gritasse ou esboçasse qualquer reação, ele ia atirar em mim. Eu consegui pegar meu celular pra entrar em contato com os meus familiares e aí ele entra dentro do carro e vai embora. Depois disso a gente não tem mais nenhuma notícia. Você recebeu informações de que esse homem veio de ônibus aqui pra essa região? Isso, ele desceu ali na T63 e ele me viu indo pro hospital e ficou me aguardando. Então quando eu retornei, ele me abordou e levou o meu carro. Provavelmente ele já tava aqui circulando nessa região, te viu e já tava aqui só esperando você entrar no carro. Isso mesmo. Como é que tá? Foi ontem, né? Isso tudo que aconteceu. Você ainda tá assustada, em pânico com tudo e já tinha vivido uma experiência desse jeito? Não, não. Foi bem assustadora. Eu fiquei bem assustada, tremia muito. O pessoal da escola ali me auxiliou. Na hora a gente já ligou pra polícia e eles vieram aqui com a viatura e demais policiais também vieram pra olhar as câmeras e tentar investigar. A gente tem aí, inclusive, um frame, né? Não dá pra identificar direito algumas características desse homem, mas qualquer informação vocês podem passar de forma anônima, inclusive pra polícia. Vocês fizeram um boletim de ocorrência, né? E o carro tem seguro? Não, o carro não tem seguro. E é um carro que é o de uso do seu e da sua mãe? Isso mesmo. Tem pouco tempo que a gente comprou, cerca de quatro meses. O carro é financiado, a gente ainda tá pagando as parcelas e não tinha seguro. Então, realmente, ele levou uma coisa que era muito importante pra mim. Eu usava pra trabalho, pra locomoção e tudo mais. Você lembra a placa do carro pra gente colocar aqui? É NLJ 2472. O modelo? Celta Prata. Vou falar de novo, Luares, pro pessoal de casa se verificarem. Se você estiver andando na rua, conseguir identificar, né, Luares, qualquer informação é bem-vinda pra essa família que precisa desse carro, que tá com um carro recentemente aí e precisa, né, um bem que não tem seguro, com muita luta, conquistado com muita luta. Vamos falar novamente o modelo do carro e a placa. NLJ 2472. É um Celta Prata. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em falar com a gente. A gente tá tentando uma resposta com a Polícia Civil, Luares, pra saber em que pé que estão essas investigações. Eles ainda não responderam a gente e eu volto com você. É, e de repente alguém viu, né, porque muitas vezes, o que que tá acontecendo, viu, Camila? Eu fiz uma reportagem outro dia, está faltando peças novas no mercado. As autopeças estão com problemas, não conseguem repor o estoque. E aí, o mercado de peças usadas está muito movimentado. Ou seja, o mercado de peças usadas está superaquecido. E aí, não só peças de carro de leilão ou de acidentes, mas carros surtados também estão abastecendo aí o mercado aí. Então, se você viu esse carro, né, um Celta Prata, placa NLJ 2472, pode avisar a Polícia Militar no 190 ou a Polícia Civil no 197. Obrigado, Camila. Vamos torcer aí para que alguém encontre esse veículo e avise a polícia.